E o vídeo de hoje vai ser Inimigo Oculto Delivery, como vai funcionar? Eu não sei, explica o vídeo. Gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, todo mundo vai pegar os papéis que estão aqui nessa mesa e vai escrever coisas que não gostam de comer. Aí a gente vai soltear o papelzinho e a pessoa que pegou, por exemplo, eu peguei as coisas que a Emily escreveu, só que eu não sei o que foi ela que escreveu. Então eu vou pedir coisas que ela não gosta de comer no iFood, quando chegar a gente vai embaralhar e distribuir. Eu só não comei. É obrigado a comer, sem desperdiços nesse canal. Você é obrigado a comer meu conteúdo? Óbvio que sim, você vai jogar comida fora? Ninguém vai jogar comida fora nesse canal, gente. A gente vai comer sim. Então, gente, tudo que pedir, mesmo gostando ou não gostando, vai ter que comer, de um jeito ou de outro. E aí a gente vai dizer que eu vou falar que eu odeio essa aí, tá bom? Mentiroso, você tá fazendo isso porque você gosta. Então bora, gente, agora... Ah, e gente, a gente vai pedir pelo celular no aplicativo aí, que a gente não sabe o nome, né? Se quiser patrocinar a gente, a gente vai patrocinar o nome. É, se quiser patrocinar a gente, patrocina. Começa com... É... É isso aí. Vamos lá, gente. Todo mundo já notou o que não gosta aqui. Os papéis estão aqui. Eu vou pegar todos na minha mão, porque agora a gente vai embaralhar todos eles assim, ó. E vai distribuir. Eu não. Eu gosto de tudo. Você vai falar por o que que eu não gosto? Deixa eu escolher primeiro. Não. Começando pela Emily Vick. A Emily Vick pega o papelzinho. É, é, é. Um só, por favor. Tá bom? Dá licença. Tchau, 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 tchau. O valor do chão, eu, eu, eu. Léo? Não, mas esse daqui é o quê? Caiu, é esse. É seu. Mas esse daqui... Você vira. Eu, eu. Luísa? Isso, boa. Agora sim. Agora eu, agora eu. Leonardo? Obrigada. Agora sim. Esse é meu, não. Você vai acertar fora do vídeo. Eu vou fazer esse aqui. Brincadeira, esse aqui é seu, vai. Agora a gente vai pegar a reação, gente, do pessoal vendo as coisas que eles pegaram no papelzinho e falando o que é que eles vão comprar. Vamos ver. Ó, precisa escrever assim. Estou de dieta, problema é seu, né? É, problema é da pessoa. E nunca irei fazer problema da pessoa, né? É, vamos ver, vamos ver. Não gosto de frituras, coisas calóricas. Então a gente vai comprar um pastel bem grande com uma coxinha. Com bastante óleo. Olha o prato principal. PIX. Gente, vamos ver qual que eu peguei. Pudim, bolo de mel, carne. Hum, eu gosto de carne, deve ser a Emily. Ah, deve ser a Emily. Leite, tudo de doce, carne. Carne de novo, né? É a Emily. Acho que a gente tem certeza que é a Emily. Eu acho que eu vou pedir um pudim de mel. Será que eu acho? Será que você acha pudim de mel? Hum. Vou pedir um pudim de leite, então. Porque ela não gosta de pudim de mel e leite. Ela não gosta de leite, não gosta de pudim juntos os dois. Fechou, toca aí. Só toca aí. Tá achando o quê? Figo, fritura, suco verde, pudim e mamão. Hum. Eu acho que deveria pedir pudim. Pede pudim, pede pudim. Pudim, pudim. Pudim, pudim. Sabe por quê? Porque acontece, você come pudim? Combo, como pudim. Então, se você pedir pudim e na roleta não cair a pessoa e você pegar o seu próprio pudim, você come. Eu como pudim. Então pega pudim. Tá ótimo. Pudim. Café, energético de cocô. De cocô, que isso aqui não é cocô não. É cocô. Abacate, cocô, refri, água de coco, tudo sobre o cocô. Eu acho que eu vou pedir cocô não. Eu vou pedir um café gelado. Vou colocar cocô lá dentro. Ótimo. Toca aí. Bora, Leonardo. Desabra aí. Pode, mano. Abre aí. Coco, coxinha, frutas, figo e energético. Vou comprar uma coisa que eu gosto, porque aí se eu cair aqui... Isso. Boa, garoto. Você é genial. Quem pensou nisso? Pensou porque eu falei pro Leonardo. Eu falei, Leonardo, faz o seguinte, pede o que você gosta, porque senão é... Mas eu pensei sozinho, eu não preciso de... Exatamente. Toca aí. Eu fiz isso com todo mundo. Todo mundo já decidiu o que vai pedir, gente. Então agora a gente vai pedir as coisinhas ali no aplicativo de delivery e a gente vai fazer a roleta quando chegar tudo. Vocês estão confiando na pessoa que pegou o papel de vocês? Não. Vocês acham que o pessoal vai pedir coisas que vocês não gostam? Sim, todo mundo vai ser bonzinho comigo, né? Porque eu sou baixinho. Vocês vão ser bonzinhos com a Emily? Não. Eu nem peguei. Nunca. Se lascou. Vamos lá, gente. A pessoa que eu tirei, ela falou que não gosta de fritura. Mano, como assim fazendo dieta? Gente, sério, eu sou uma pessoa que eu nunca vou fazer dieta na minha vida, mas eu tô precisando. Eu achei um lugar aqui, gente. Olha isso daqui. É um pastel recheado com Nutella e porque a pessoa tá de dieta, né, gente? Nutella, crocante, misericórdia. Ou seja, eu juntei doce com fritura. Então a pessoa vai, ó, eu tenho certeza que, nossa senhora, a pessoa tá lascada. E vou também pedir pra acrescentar leite condensado pra ficar mais, tipo assim, gorduroso, mais sei lá, uma coisa. Ou posso pedir pra adicionar bacon? Vou pedir pra adicionar bacon. Já fiz o pedido aqui, gente, tudo calórico. E a pessoa falou, coisas calóricas. Ou seja, a pessoa se deu muito mal e eu quero ver ela vomitando. Gente, agora é minha vez de pedir. Eu vou tentar achar um pudim de leite, né? Achei o pudim. Nós temos pudim, né? E não tem pudim. 1,3 kg? Não vai ser esse não. Ah, esse pudim é delicioso. É bom? Gente, eu achei uma loja que tem pão de mel e pudim. Então eu vou pedir os dois. Pão de mel. Quer uma coisa de beber? Não. Não achei o pudim, na verdade. Aí eu vou pedir pão de mel. Vai ser esse mesmo. Acho que ela não vai gostar. Tomara que ela não goste. Pronto, gente, acabei de pedir. Agora é só esperar chegar e ela vai odiar. Tomara. Bora, Léo. Chegou a sua vez. O que você vai pedir? Pudim. Pudimzinho. Já caça pudim. Acho que pudim só vai ter um. De um quilo. De um quilo? É. Nossa senhora. Vai ter bastante pudim. Gente, o Leozinho acabou de achar aqui o pudimzinho naquele pique. Nossa. Só pedir então? Então faz o pedido. Esse do pudim eu quero ver porque eu sei quem é que não gosta de pudim, hein, gente? Pedido feito. Agora é só esperar chegar, gente. Vambora. Bora, Luísa. O que você vai pedir? Gente, eu vou tentar achar um café gelado porque aparentemente a pessoa que eu tirei não gosta de café. Vê se você acha café gelado. Porque se não achar, sabe o que a gente faz? A gente faz um café gelado em casa, eu boto no pacote e a gente finge que tipo veio. Errou de novo. Olha, gente. Não é que tem, ó. Um frappé de nuté. Não, o frappé de nutéla parece ser bom, tem que ser café gelado. Sim. O frappé de nutéla parece ser bom, gente. Tem que ser uma coisa bem ruim. Isso, gente. Então achamos, vamos pedir. Vai ficar gostosinho isso aí, mano. Quero só ver. Melhor de gostosinho pra gente e ruim pra quem não gostar, né? É isso, gente. Vambora. Acabei de fazer o pedido. Já tá tudo certinho. Espero que a pessoa odeie. E aí, Leozinho? Qual que vai ser a boa? Eu vou comprar energético. Eu gosto de energético. Estava lá que não gosta de energético. Então vou comprar energético. Gente, Leozinho já tá pedindo energético aqui, ó. Você tá pedindo de pitárias verdes? Sim, eu gosto dele. É isso, então, gente. Eu falei pra Leozinho pegar mais, porque eu tomo junto com ele. Eu sou esperto também, né, gente? Tem que ser esperto nessa vida. Prontinho, gente. Já fiz o pedido aqui. E agora eu só vou esperar chegar pra mim tomar meus energéticos. Porque eu tenho certeza que vai cair comigo. Todo mundo aqui já fez o pedido. Léo, Emily, Brenda, Cláudia, o Felipe aqui também. Então, tipo assim, gente. Ah, não. O Felipe é o nome do teu ex, né? Cara, pode. Ah, você é o Léo. É o nome do atual. Esqueci, gente. Você é o Léo. Então, gente. A gente vai esperar chegar todos os pedidos. Eu vou montar a roleta, distribuir. E esse vídeo vai ficar brabo. Porque todo mundo vai comer coisa que não gosta. Lembrando que não pode desperdiçar. Eu não vou comer. Por quê? Porque eu não vou comer. Sim, ela é divulgada. Sabe o que eu vou falar pra você? Ela não é seu. O problema é seu. Uma eternidade depois. Gente, demorou muito pro pedido de todo mundo chegar. Ó, já no ITC, olha lá. Nossa, as estrelas. Agora a gente vai sortear quem que vai comer o quê disso daqui. Na verdade, vocês já não olham muito não, Truta. Já fazem o seguinte. Já viram todo mundo de costas. Viram todo mundo de costas. Esse daqui é gostoso. Todo mundo de costas. Vira de costas, vira de costas. Todo mundo de costas. Agora eu vou arrumar um jeito de sortear, gente. Sem que eles vejam o que eles estão pegando. Vamos lá. É o seguinte, gente. Eu vou pôr em ordem, sem olhar pra trás, viu? Vou pôr numa ordem aleatória aqui as coisas. E é o seguinte. Começando do Leozinho pra Luísa. Leozinho, fala o... Você olhou pra trás, Leozinho. Leozinho, sem olhar pra trás, Leozinho. Escolhe o número de 1 a 5. 1. 1? Ok. Sem virar. Não vira, não vira, não vira. Olha. Emily, o número de 1 a 4. 5. Não. Pera, o quê? O último. O último? O 4, então. É. Nossa, se lascou. Vamos lá, gente. Brenda, o número de 1 a 3. 3. 6? 3. Ok. Ô, 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 Cláudio. 1 ou 2? 1. Ok. E ok. Podem virar e ver os pedidos que vocês vão comer ou tomar, gente. É uma delícia, eu acho. Ele parece bonito, né? Mentira. Esse foi o meu pedido. Não é energético. Peraí, não. Me dei bem. Mas é de coco. O que é isso? Ai, não gosto. Vamos lá, gente. Começando pelo Leozinho, Leozinho. Pode abrir aí o que você vai comer. Ai, meu Deus. Ah, o pastel. Caramba, o pastel tá lindão, viu? Nossa. O pastel quebrou, velho. Deixa eu falar. É pastel Nutella com bacon e caju. Meu Deus. Peraí, deixa eu ver se tem tudo isso aqui dentro mesmo. Nossa, tem mesmo, velho. Nossa, tem mesmo, velho. Meu Deus. Pastel de Nutella com bacon e caju, mano. Aham. Dá uma mordidão. Dá uma mordidão. Dá uma mordidão. Come, 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 come. E aí? Não, é gostoso. Então dá mais uma mordidão. Dá uma mordidão no recheio aqui, ó. Não, não, nesse recheio aqui, ó. Nesse recheio aqui. Eu não pedi. Não, mas aí tá só Nutella. Tem que pegar o resto. Ah, não fale. Ele gostou, gente. Não vale. Quem pediu o pastel? Quem pediu esse, gente? Não fui eu, não. Nem eu. Nem eu? Quem será que pediu? Foi você! Emily! E aí é a professora que falou que tava fazendo dieta. Quem que tá fazendo dieta? Esse dieta não tá funcionando não, hein? Vamos pra Emily agora. Emily e Vicky, pode abrir aí o seu pedido. Vamos lá. Abrir. O que que é isso, Emily? Energético. Energético? De cocô. De cocô? Sim. Então abre e toma. Oh! Oh my God! Como ela é brava! Cara, ela é baixa, traz a gelada. Vai, bora, Emily. Vira, 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 vira. Ninguém acompanhou. Vamos de novo. Vira, 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 vira. Me se concentra. Ah, eu não vou virar. Ah, ela precisa se concentrar pra tomar energético, gente, pelo amor de Deus. Não, não, pra virar dentro da boca. Ah, entendi. Pilantra. Valeu, gente? Não. Valeu ou não? Valeu ou não? Vai tomar de novo, pescoçuda. Tá, vou fazer assim, então. Não, vou não. Amiga, derramou tudo. Agora bebeu. Não, não, mas que bebeu. Mas agora... Horrível. Tem água aqui. Horrível. Você não gosta? Não. Ah, então eu vou pegar pra mim, mano. Tamo junto, viu? Brenda, abre aí. Meu, eu acho que vai ser o melhor de todos. Por quê? Porque ele parece ser gostoso. Você que pediu, menina? Aqui que pediu energético, gente. Ah, fui eu. Foi você? Pera, eu pedi junto contigo. Você não pediu esse energético aqui. Você nem gosta desse? Que que é isso? Você tinha pedido o feio. Ai, creio. Nossa, a Brenda tá lascada. E aí, Brenda, é gostoso? Nossa, velho. Parece bosta. Olha isso aqui, mano. Aqui é igualzinho bosta de arreia. Nossa, velho. Diarreia. 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 Quando vai no banheiro desse jeito. Para. É diarreia branca. Diarreia. 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 Quero ver aquele colão, vai. Que delícia. Que colão, vai. É café. Café? Pior. Ai, eu odeio café. Então o café é pra você que falou que não gostava? Não, foi o Néo. Foi você que falou que gostava de café? Ué. Nossa, eu quero pra você. E tá ruim? Ai, que fresco. Não, eu gostei, não. Nossa, amiga, você nem fez careta. Eu não sei. Próximo. Bora lá, gente. Agora chegou a vez do Léo verdadeiro. Delícias. Delícias. Tá falando que é delícias. Vamos ver se é delícias mesmo. É delícias mesmo. Bora, abre aí, rapaz. O que é isso? Vamos ver, gente. Eu acho que ele caiu com o próprio pedido que ele pediu. Também, né? O que você pediu? É, foi isso mesmo. Foi isso? Ai, não. Que safão. Me agradeça. Me agradeça. Fui eu que falei pra ele pedir. Eu falei, mano, você gosta de pudim? Ele falou, gosto. Eu falei, então pede, porque se você cair, você vai gostar de comer. Tá parecendo o ovo. Nossa, esse pudim tá meio estranho mesmo, né? O ovo. Olha isso. Ai, será que eles bateram direitinho? Porque, tipo, se não bater o pudim direitinho, ele fica com gosto de ovo. Ai, credo. Oh, 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 oh. Tá molhado, credo. Olha lá, Léo, verdadeiro. Vambora. Bota pra dentro. E depois vai ter que tomar o caldinho. Não. Não sei, galera. Uai, é ele que tá comendo você? Vambora. Gostoso? Eu vou falar, cara. Eu quero levar. Que ótimo. Que ótimo. Não é pra falar que é bom? Tá horrível, né? Tá péssimo o pudim. Ele, eu falo que tá bom, não falo, velho. Tipo assim, ele tentou se salvar. Ele queria falar que tava bom só pra não mostrar que ele se ferrou na própria armadilha dele, tá ligado, mano? O pudim tá, deve tá horrível. Tampa o nome pra galera processar a gente do pudim. Mano, a cara da Brenda, tipo, mostrou como ele tá gostoso. Mas ele tá com gosto de café, minha boca. Mas é bom. Será que esse pudim não é de café? Não. Existe pudim de café? Existe. Sério? O que é café de pudim? Pudim. De pudim. É. Agora é... Bora lá, gente. Agora chegou a vez da Luísa. Ela não sabe o que é dentro. Eu não tô com a menor ideia. Puxa, guria. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Nossa, mano. Ai, que delícia. É pão de mel. Pão de mel? Você gosta de pão de mel? Bora, Luísa. Ah, propaganda. Ela dança comendo. Ai, é muito grande. Tá estranho. Eu não achei muito legal, não. Tá bom? Achei meio falso. Então, a Juve se adora, né? Como que você deu bem? Eu não me dei bem, não. Na verdade, não. Ele não gostou do que ele pegou. Você não gostou. Ela não gostou. Ele não gostou. Mas ela gostou. Muito. Então, ela foi vencedora. Ai, não, Luísa. Ó, mandou beijo pra mim, não deixou pra mim. Ih, mandou beijo pra namorada do Léo. Você tá arrumando. Gente, a Luísa, ela vai gostar de todo mundo. Vai, vai provar de todo mundo. Ela vai provar de todo mundo, vai. Como eu ganhei, eu tenho essa vantagem. Então, prova. Prova o pastel aí, vai. Não. Ela gostou do bom de mel. Agora vai ter que provar o pastel. Gostou? Prova aí o pudim também, então. Que isso, gente? Ela tá amassando tudo. Mano, ela tá metendo pra dentro, filho. Ó, meteu o pudim pra dentro ainda. Agora prova o café. Vai passar mal. Vai passar mal. Vai só vomitar. Não, você tem que tomar. Tomar. Vai vomitar, não. Pode tomar. Vai tomar. Vai tomar. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça. Eita, eita, eita. Subiu pra cabeça, gente. Subiu. Não tem mais o que fazer agora. Não, não tem mais o que fazer agora. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça. Gente, subiu pra cabeça. Desculpa. Luísa vencedora! Por que você não tá clamando? Ah, eu peço palmas assim, mas você não viu. Ah. Porque foi muito rápido. Então, gente, esse foi o vídeo. A Lulu ganhou. Finalmente. Ela sim já ganhou algum desafio? Acho que não. Nossa, ninguém quer conversar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu caráter com todos os seus amigos. Se você não gosta, envia com seus piores amigos. Agora veja comigo. E eu vou no banheiro. Sabia que isso ia ter que sair por algum lugar. Olha só.